O retorno de um gigante. O governo do estado já tem uma previsão para a volta do Serra Dourada. É viável acontecer os jogos no Serra Dourada a partir do dia 15 de janeiro, tá? Então o campeonato goiano pode acontecer aqui tranquilamente. A expectativa do secretário de esportes Anderson de Paula Rodrigues é baseada em uma promessa de recursos do governo federal. Bom, nós estamos acreditando aí que no início do ano nós vamos ter esses recursos, né? Porque foi feito aberto esse processo junto ao portal do Ministério da Cidadania. Demos entrada já faz algum tempo. E esses recursos a gente acredita que após a assinatura de contrato nós tenhamos esses recursos na conta do estado. E até mesmo se a verba da União não chegar, o governo do estado deve tocar a obra com recursos próprios. A determinação do doutor Ronaldo Caiado é que a gente tenhamos aí todas as mudanças necessárias para atender a sociedade. São 7 milhões do PLN e 9 milhões é o orçamento. Então, se não vem os 7 milhões do orçamento, teremos os 9 milhões de recursos da secretaria. Com certeza, a secretaria é do estado, né? Nós teremos aí um investimento fantástico para poder desenvolver isso para a sociedade goiânia. E é o que nós vamos fazer. Estamos licitando a partir da semana que vem os banheiros. Já são dois anos sem jogos aqui no estádio Serra Dourada. Para 2022, a atual administração projeta uma reforma gradual, com investimento de cerca de 9 milhões de reais. O atual secretário de esportes, Henderson de Paula, projeta que para o dia 15 de janeiro, o estádio já estará disponível para receber alguns jogos. Tranquilamente. Inclusive, a gente torce pelo Atlético participar da Libertadores, né? Com certeza, vamos receber jogos internacionais. Então, esse é o caminho. Nós teremos condições amplas de serem realizados. Vamos supor que tenha aí uma final de um time, dois times da capital, que é onde tem o maior público, né? Isso é permitido também. Então, podem ficar tranquilos que nós teremos aí, no início do ano, um bastante efetivo trabalho para que o Serra Dourada receba público. Aí eu preciso te fazer uma outra pergunta a partir dessa sua resposta. Dá para a gente imaginar aqui, final do campeonato goiano. Então, eu vou imaginar um cenário. Ok. Em Goiás e Vila com as duas torcidas? Com certeza, tranquilamente. Ainda de acordo com o secretário estadual de esportes, ajustes estruturais e também de iluminação estão entre as prioridades para a reforma que o Serra Dourada irá passar no ano que vem. Bom, nós temos a intenção aí que no primeiro trabalho vão ser os banheiros, a iluminação e a capela ecumênica, né? Nós tínhamos uma capela ecumênica aqui no Serra Dourada e essa capela, ela deixou de existir, ela desapareceu. Então, nós vamos fazer uma capela ecumênica tratando o Serra Dourada. Temos também a questão que nós estamos olhando o elevador, o elevador que sobe para a imprensa, o elevador que sobe para a tribuna. Nós estamos revendo aqui, são mais de 35 anos. Todos esses equipamentos no Serra Dourada estão em mais de 35, 40 anos, né? Tanto a iluminação, os banheiros, o elevador, é isso que nós vamos tratar.